Ó, novo horizonte, convencional. Brasileiro, destino Porto Seguro. Prefixo 7075, novo horizonte, prefixo 10-11-611, veículo classificado como convencional, tá aqui na linha de Porto Seguro para Guanambi, via Potiraguá. É isso aí pessoal, pegar aqui a saída do novo horizonte, partindo aqui de Porto Seguro, com destino a Guanambi. Tá aí o Buscar da Rota e o Micrim ali da Brasileiro. Tá aí também iniciando viagem, o carro da Brasileiro, Porto Seguro e o Nápoles. Tchau. 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 Tchau.